Música É meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Redação. E vamos falar muito sobre a situação de reforços. O Alexandre Marques pegou o telefone e ligou para o Deverson. É aquela situação que parecia impossível, né? Se tornou real e ontem o Deverson falou aí sobre a possibilidade do Devinho de jogar aqui no Vasco da Gama. A gente também destaca aí a situação do Marlon Freitas e de Gustavo Poejar no Vasco da Gama. Entre outros jogadores que iremos abordar nesta edição. Vamos falar aqui sobre a situação do Vasco da Gama na Copa do Brasil. O Vasco que dificilmente vai ficar no pote 1, já vai enfrentar uma equipe grande aí na terceira fase. E o seguinte, né, meus amigos, a gente vai falar muito aí sobre essa situação do Campeonato Estadual. Local do jogo segue como indefinido, tá dando o que falar. E a gente ainda vai falar aí sobre a situação da reunião que teremos no Conselho Deliberativo. E vamos falar também sobre a reunião marcada ontem pelo presidente da Câmara dos Vereadores daqui do Rio de Janeiro para debater a situação do estádio de São Genoário. Então tem muito conteúdo, eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. E vamos, e vamos, né? Vou começar aqui falando sobre a parte de campo, né? A Copa do Brasil, ontem com a vitória do Bahia, o Bahia Sul, o Opa, né? Ontem do Caxias, foi nos pênaltis, o Bahia Cinti, né? Fez vários investimentos aí, o Bahia avançou na Copa do Brasil, né? A situação do Vasco, para ficar no pote 1, está muito, muito difícil. O Vasco teria que torcer aí para pelo menos dois desses três times serem eliminados, né? O Corinthians, o Fortaleza e o Internacional, né? Então a situação é muito difícil. A gente, por exemplo, já pode ter um Vasco Flamengo já, um Vasco Fluminense, um Vasco Palmeiras aí na terceira fase da Copa do Brasil, porque entram aí os clubes da Libertadores, quem ganhou a Copa Verde, quem ganhou a Copa do Nordeste, né? O campeão da Série B do ano passado, esses clubes já entram já. Bom, e por falar no Internacional, o Novo Goiço vai colocar um time hoje alternativo, né? O Novo Goiço aguarda ali a resposta com relação à situação do Maracanã, porque o jogo do Vasco entre Novo e Goiço segue indefinido. O Flamengo, o Fluminense ainda não deram uma resposta efetiva sobre a possibilidade de usar o Maracanã. O Vasco fica nessa dependência, porque a concessão é deles ainda, de forma provisória, e existe toda essa situação aí do Vasco da Gama, né? Aguardar o jogo é um absurdo. Aonde que vai ser? Bom, enquanto o Vasco da Gama se reapresentou, no CT Moacir Barbosa, hoje continua com os preparativos aí, e o nosso treinador Ramon Dias ali, deu um expor geral ali no vestiário ali, reclamou do desempenho do time, não está descartada uma mudança tática, e também ali de alguns jogadores ali no time do Vasco, entre eles ali o Zé Gabriel, para a entrada do Esforza, a saída do Pleito, para a entrada do Adson, são coisas aí que a gente vai tomar ciência aí. Bom, agora a gente fala aí sobre um assunto muito importante, reunião lá no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, está marcada a data, o Pedrinho ontem indicou o Alexandre Corteiro Maceiro, né, presidente aí do CAD, né, agora, no dia 21, agora do mês de março, na próxima semana, a gente vai ter ali uma reunião para ratificar o nome dele ou não. Vai ter mais uma pessoa ali concorrendo com ele, né, Pedrinho indica um membro que é de situação, a oposição indica outro nome, vamos ver como que vai ficar, vai ter uma votação lá, os conselheiros vão decidir no dia 21. Por falar em reunião, o presidente da Câmara dos Vereadores marcou aí uma reunião para avançar com o projeto do potencial construtivo de São Januário, tá? Ontem, o vereador esquerdo, ele cavou, e essa situação da votação acontecerá antes do primeiro semestre. A reunião está marcada agora para a próxima terça-feira. Falando agora de reforço, né, depois do Ramon Dias ter jogado aquela situação no ventilador, após o jogo contra a equipe do Novo Açú, parece que a 7-7-7 começou a se mexer. Bom, é o seguinte, tem muita gente jogando jogador ali, né, deixa eu explicar para vocês a situação aqui de alguns. O Robert Santos, ele nada com o Vasco da Gama, jogador lá do Atlético. Ontem, de forma irresponsável, tá? Colocaram vários jogadores do Novo Açú aqui no Vasco da Gama. Não tem nada, né? Nada com o Chetinho, nada com o Bil, porque hoje foi uma consulta pelo Carlinhos. Só isso, tá? Mas o Vasco esfriou o interesse para o Carlinhos, já jogou a Copa do Brasil pela equipe do Novo Açú e o Vasco só poderia contar com ele no Campeonato Brasileiro. Certo? Bom, então a gente tem algumas situações aqui para poder falar. Sobre a situação do jogador Marlon Freitas, que saiu ontem aí na mídia, tá? Ontem o Flávio Dias disse que o Botafogo quer 5 milhões de euros pelo Marlon Freitas. Deixa eu falar aqui, não tem nada com o Marlon Freitas. Não chegou proposta nenhuma do Vasco. Eu conversei com Alexandre Matos ainda ontem. Nada. Ele falou zero. Não tem nada ali com essa situação do Marlon Freitas. Perfeito? É o seguinte, se a situação pode mudar de hoje para amanhã? Pode. Mas o próprio John Texton falou que não negocia o jogador. O jogador não sai lá do Botafogo. tem jornalista que está insistindo com essa situação. As Pedrosa e o Flávio Dias estão insistindo com isso. Bom, agora sobre a situação de volante, eu vou reiterar o que eu falei ontem, tá? O nome é Gustavo Poijá. Esse é o nome. E o Alexandre Matos ele vai ser designado para trazer o Gustavo Poijá. Entendeu? Ah, o Al-Shabaab não vai aceitar. É o nome que o Ramon diz que é. o Ramon Dias não pediu o Marlon Freitas. Prioridade total agora é trazer jogadores para o treinador queira. E esse nome é o Gustavo Poijá que o Vasco vai tentar para o meio do ano. Entendeu? O Vasco não vai fazer investimento de 5 milhões de euros nesse jogador porque o Vasco entende que a principal janela do ano é a janela de meio de ano. Perfeito? E ontem a gente viu também então a gente pode ter o Poijá no Vasco o Davidson falou lá no BTB Sport e o seguinte ele falou olha o Alexandre Matos me ligou eu quero jogar no Vasco. Tá? Vamos colocar aqui para a galera poder ver. Queria falar um pouquinho sobre o Vasco. Nós cobrimos aqui todos os times do futebol brasileiro mas nós temos muitos vascaínos aqui no nosso canal e sempre quando a gente fala de reforço principalmente no ataque muitos torcedores do Vasco pedem a sua vinda. O que você acha? Será que nós teremos um dia o Davidson no Vasco? Cara, eu nunca nunca escondi isso ao respeito ao Cuiabá que é o meu clube ao presidente Cristiano que me apostou em mim o treinador Antônio que hoje está no Corinthians cara, eu nunca escondi que eu sou vascaíno o meu sonho se um dia vestir essa camisa que tem um peso enorme uma torcida muito apaixonada do Vasco que eu vejo os jogos dos Vasco que eu acompanho está com uma grande equipe Alessandro Matos que me levou para o Palmeiras quando eu estava no Levante hoje ele está lá esse dia ele me ligou de câmera estava os torcedores do Vasco os caras ficaram loucos mas ao respeito ao Cuiabá o clube que depois está tudo bom para mim eu tenho mais uma de contrato aqui então acho que falar no Vasco quem sabe aí no final do campeonato não sei se eu vou renovar não sei se eu vou se eu vou sair mas está na mão do senhor e o desejo de jogar no Vasco continua sempre sempre que é o meu time de coração muito obrigado valeu viu aí com essa situação o Chani Matos pegou o telefone ele falou que não sabe se vai renovar ou não vai renovar e pá né olha o Davidson aí seis notícias aí meus amigos agradeço pela atenção seria uma boa o Davidson eu acho que sim eu não acho o Gustavo Coelho já nem se fala então vamos que vamos aí porque o Vasco vai se reforçar aí porque se não Ramon Dias vai pegar a sacola e vai embora pessoal então junto Vasco neles e a verdade prevalecerá valeu e aí e aí